Não terá mais casamento. A união entre Carlos Bolsonaro e Jorge Apaiva Azambuja está desfeita. O casamento do vereador Carlos Bolsonaro do Republicanos com a estudante universitária Jorge Apaiva Azambuja, que estava previsto para o próximo sábado, dia 26, em uma festa que levaria todo o clã Bolsonaro, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, do UPL para o Rio Grande do Sul. A celebração, no entanto, não vai acontecer após o parlamentar levar um pé na bunda da ex-companheira. Segundo a colunista Rosane de Oliveira, do portal Gaúcho Zero Hora, Jorge desistiu de se casar com Carluxo, por não se ver preparada para se juntar com um político cercado de problemas. A decisão teria sido tomada no início do ano e melou os planos do Casório. Jorge é neta do ex-prefeito Carlos Azambuja e estuda publicidade. Ela teria tomado a decisão de desfazer o noivado após ela ouvir o sermão do padre, que celebrou o casamento de sua prima no fim do ano passado. O ex-noivo de Jorge, Carlos Bolsonaro, está envolvido em uma polêmica, após ter sido levado pelo pai para uma viagem oficial à Rússia, sem qualquer justificativa. O vereador do Rio de Janeiro fez parte da comitiva, mesmo sem ter qualquer cargo oficial do governo. Repórter Milton Santos para o canal NBS.